olá pessoal tudo bom boa tarde é hoje vou fazer uma pequena apresentação aqui do novo curso aqui é um sistema para lanchonete é que foi criado aqui desenvolvido por mim então aqui está o nosso projeto aqui o nosso sistema também é aqui pessoal é eu renomei ele aqui como lanchonete está bem mais aqui esse sistema ele é cabível aí é conforme a sua necessidade também pode ser uma padaria pode ser um bar pode ser o que pode ser um açougue entendeu então eu vou aqui apresentar a funcionalidade dele tá bem aqui eu coloquei alguns café aqui aqui alguns bolo aqui e aqui algumas bebidas tá bem isso aqui pessoal é só mesmo pra vocês verem como funciona o sistema tá bem aqui tem o valor do café valor do bolo valor da bebida e o serviço tá bem imposto subtotal e total por exemplo vamos pegar aqui um café duplo e um café cortado tá bem eu só marquei eles aqui tá bem não acontece nada se eu pedir o total tá bem eu tenho que vir aqui colocar a quantidade por exemplo um de cada se eu reais reais aqui tá o símbolo de libra porque eu tô fora do brasil tá pessoal mais isso aí se você adquirir o sistema a gente pode estar mudando aí ensinando a mudar isso aí tá bem é aqui então esses valores que já tá no sistema tá pessoal porque até então eu não sei não tenho a mínima eu não sei eu não tenho a mínima noção de quanto vale um café um café um cafézinho aí tá bem no brasil aqui você pode ter uma tabela zinha aqui visualizando o preço eu coloquei café como os 50 bolos em 85 e bebida 1 e 35 só uma simulação aqui tá pessoal é aqui então me dá o preço do café se eu pedir para calcular ele me dá aqui o preço do bolo e o preço do café certo o total com mais o imposto da porcentagem aqui do imposto deu 10 e 49 se eu adicionar aqui uma limonada um milkshake vou colocar aqui 5 de cada pediu total ele me dá aqui 24.10 o subtotal é 23 90 certo com mais a taxa 24 e 10 e aqui o valor de cada cada item aqui tá bem voltando aqui se eu desistir que a hora que você tiver fazer fazendo a venda alguém desistir você desmarcou aqui certo mas o valor continua certo você tem que total aqui de novo para ele poder estar recalculando aí tá certo se você limpar ele limpa todos os campos aqui tá bem voltando aqui tá bem voltando aqui vão pedir 4 café vou pedir aqui também 4 café bolho eu vou pedir 5 aqui também eu vou pedir 5 aqui eu vou pedir uns 6 uma limonada que vou pedir uns 6 também também e vou fazer o total aqui tá certo deu 47.10 se eu clicar em limpar eles era tudo tá pessoal se eu clicar em recibo ele me gera que o recibo tá bem obrigado obrigado volte sempre tá certo e aqui você pode estar conferindo todos os itens aqui tá bem por exemplo 4 café duplo 4 cortado certo aqui 5 bolo de morango 5 bolo de milho certo e aqui as 6 bebidas aqui que são essas daqui né a limonada certo e mais o chocolate quente tá bem pessoal aqui tá o total 47.10 a data da venda e a hora tá certo pessoal se eu vim aqui gerar o recibo ele vai me gerar o recibo recebo gerado com sucesso certo pessoal e imprimir o recibo aí pro cliente tá bem eu vou aqui é ele vai me pedir para salvar aqui pessoal eu vou salvar aqui é porque eu tô sem impressora tá bem se você tiver impressora ele vai imprimir na hora aí mas eu não tô com impressora conectada aqui no meu computador no momento tá bom então eu vou colocar aqui recebo recebo vou salvar tá bem ele vai salvar ali porque o pelo motivo aí de não ter a impressora vocês podem observar aqui ó que ele até adicionou que o ícone da impressora aqui tá certo pessoal aqui é visualizar nossa tabela de preço você pode ter sua tabela de preço aqui tá pessoal então aqui tem os uns umas fotos aqui sistema para lanchonete aqui a data e hora tá bem se eu pedir aqui pra limpar ele limpa e limpa o nosso recibo aqui e também o nosso campo aqui tá bem pessoal é um sistema simples certo mas de de aí ele abrange aí vários necessidade aí tá bem é aqui já foi explicado aqui é visualizar planilha a planilha é fechar a planilha que visualizar a planilha tá bem tá bem pessoal eu ainda não criei o instalador dele eu vou criar logo logo tá bem então fica aí esse sistema aí aqui se eu clicar aqui sem marcar nada aqui ele me dá uma breve visão aqui do nosso recibo aqui em branco tá certo pessoal então data hora o total e aqui os itens que tem aqui no nosso sistema tá bem pessoal então se você quiser adquirir um abraço até mais tchau 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 Obrigado.